Para a corrida, mais um belo trabalho da equipe que manda pelo Andréas Mateis, tanto o Xande como o Carlos Cunha, seu companheiro, e na quinta posição. E o interessante é que, tanto o Xande como, por exemplo, o Ivo Hoffman, sabendo o replay, ele está favorecendo, olha a tomada do Jardim, mantendo a segunda posição. É, chegar no Jardim é uma coisa, passar o Odaldo de Jardim a outra, ele é um piloto muito aguerrido, ele não vem de fácil. Uma posição de jeito nenhum, não vai ser fácil não, quero ver essa briga. Atenção, e na categoria de elusão com relação ao troféu Bosch, o Itinic mantendo essa segunda posição, fica ele como vencedor do troféu Bosch. Já que o Guto Negrão teve problemas, ocupava a liderança da prova, mas não aparece entre os 17 primeiros colocados. É, do Alberto Jardim, com a carinagem parcialmente danificada na parte dianteira lá do direito, ocupando aí a segunda posição, o Ingo terceiro, o Paulão é o quarto. E o Xande Negrão vai abrindo 3 segundos, 323 milésimos no Jardim. Paulo Yamamoto está abandonando a prova, o que houve, Paulo? Problema de bomba, bomba de combustível. Eu acho que quebrou e já na largada já veio falhando, depois apagou de vez. O rendimento do carro do Chico, o Lozão, também é dentro do esperado. Só que está muito complicado encostar nesse pelotão aí da frente, né? Ah, o Jardim, vinha ocupando a terceira posição, o Jardim. Pressão total do Paulo Gomes, que agora passa a ser o terceiro. Expectativa aqui da equipe do Ingo Hoffman lá, o Lozão. O piloto não vinha fazendo progresso em função da disputa com o Jardim. Mas os cronômetros estão atentos, ele deve mostrar crescimento já a partir dessa volta. Nosso amigo Paulo Gomes não tem a mesma paciência do Ingo Hoffman, e acabou. ...quienes estuvieron muito mais rápidos ayer e inclusive esta manhã no Guamá. Juan Pablo está fazendo uma excelente carrera com miras a conservar o seu puntaje no campeonato. Ele já neste momento não deve buscar fazer grandes proezas heroicas, mas simplesmente buscar ganhar o campeonato e conservar. ...que você diz que suba um ponto mais ao bus, Juan Pablo. Estão colocando um ponto mais de potência ao bus do Turbo, no veículo de Juan Pablo Montoya. ...que está justamente detrás de Michael Andretti, piloto norteamericano, que ha ganado cinco veces, cinco veces, el Gran Premio de Toronto. Este es el tiempo de carrera seguro de autoscoachos, seguros, 4 minutos 22... ...por Ricardo Jorge. ...si Pablo. ...es muito fácil de que de golpe... ...es muito fácil de que de golpe a Juan Pablo, ...lo estrenam, pinça, tanqueo, e a cambio de llanta. En este momento aqui están completos, están listos los del equipo... ...para o tanqueo. ...estamos em neutralização, poderia entrar Juan Pablo a zona de pinça? ...ya no, ya no. ...no lo van a llamar en estos momentos. ...ahí hay toque entre Richie Hearn e Cristiano da Mata. ...y salindo adelante de Tony Canaan, ...quedamos justo detrás del carro del compañero de Juan Pablo Montoya, ...que creo que no le vai a poner gran resistência, Jimmy Basser. ...déjele las carreras a Montoya, usted llame tranquilo, ...son las emociones del Gran Premio de Toronto. ...sabiendo que va por la parte interior para la siguiente curva, ...lo quiere intimidar Montoya, no deja hueco para que Michel vaya para ningún lado. ...y esto ha sido provocado por el piloto colombiano, indudablemente. ...ahí Michel le aguanta el rebase porque sabe que quedará en la parte interior, ...y ahí es donde el colombiano mete el volante hacia la izquierda, ...tratando de hacer a un lado a... ...última vuelta del Gran Premio de Toronto. ...Renault Clio, un joven bien preparado. ...seis poles y tres victorias tiene Darío Frangiti, escocés, en la Fórmula Kart, ...va para su cuarta victoria en la categoría, cuatro victorias. ...no sé si tocó algo en la pista o se le salió algo del carro, ...pero vimos algo que saltaba en la recta en el momento que él pasaba. ...tiene Darío Frangiti, Paul Tracy, el segundo, el tercero es Cristian Pitipaldi, ...así va a ser el podio, estamos a menos de kilómetro y medio de la meta, ...un kilómetro y medio más o menos, es un circuito de 1,7 mila, bastante corto. Ahí va Darío Frangiti, la verdad se la merece, la trabajó mucho el piloto escocés, ...no ha tenido suerte este año. ...y es un gran piloto. ...viene por la de cuadros, ganó Darío Frangiti, excelente su triunfo. ...segundo, Paul Tracy, viene Cristian por un nuevo podio, ...el tercero, Cristian Pitipaldi.